Bom dia a todos, a todas que nos assistem, que estão aqui conosco, que estão participando dessa mesa, desse momento de escuta, de perguntas. Estamos aqui, temos o prazer, a honra de ter essa primeira mesa da nossa linha, nesse seminário, segunda mesa, mas participação primeira no seminário internacional do OMA, que é a nossa mesa de migrações, e já já vou apresentar as pessoas que estão aqui conosco. Gostaria de dizer a todos que vocês podem, um pequeno aviso antes da gente entrar nas apresentações e tal, vocês podem acessar na ferramenta do Zoom durante todo o nosso processo aqui, o QIA, para que vocês possam fazer perguntas, deixar as perguntas ali para o momento do debate, ou levantar as mãos, levantar a mãozinha para as perguntas também, e é assim que a gente vai funcionar. E também queria avisar a todos que a gente tem uma ferramenta da língua, da escolha da língua, então o evento está funcionando em três línguas, então você pode ali escolher a língua em que você quer escutar as palestras e as falas, tá? Então é somente esses dois primeiros anúncios para que a gente possa funcionar aqui de uma forma bem fluida, né? Bom, então, primeiramente, queria dizer que nós, eu já vou apresentar os panelistas, as pessoas que estão aqui conosco, e antes mesmo disso, vou me apresentar e apresentar um pouco aqui da mesa, do assunto que nós vamos tratar, né? Então, essa, como eu disse, é a mesa da linha de pesquisa migrações internacionais, violações de direitos humanos e empresas transnacionais. Eu sou a professora Bárbara Simões Divert, sou professora associada na Universidade Federal de Fora, não sou da área do direito, sou da área de literatura comparada, mas eu atuei na instituição como diretora de relações internacionais nos últimos cinco anos, e trabalho com estudos culturais, literatura comparada, literatura diaspórica, migração, memória, ficção contemporânea e silêncio nas literaturas afrodiaspórica e pós-colonial. Eu tive a honra e o prazer de fazer parte do OMA nesse ano, entrei para a equipe este ano e passei a fazer um diálogo, a iniciar, né? Um debate, um diálogo, interdisciplinar, transdisciplinar, com os colegas de outras áreas, principalmente do direito e relações internacionais, com quem é possível a gente fazer essa troca e crescer e aprender tanto. Então, eu sou muito feliz de estar aqui hoje como coordenadora dessa linha de pesquisa e espero que nós tenhamos aí um bom seminário. Vou ler um texto de apresentação, em seguida vou passar a apresentação dos nossos colegas. Sempre estivemos em movimento. Desde os primórdios de nossa existência humana e desde quando o Homo Sapiens entendeu que precisaria se mover para sobreviver, enfrentamos a dureza e o desafio de percorrer trilhas antes somente imaginadas, atravessar mares nunca dantes navegados, cruzar desertos sob tábuas de leis e com as promessas de uma terra prometida, além do Monte Sinai. No caminho, com mapas que se redesenhavam, pisamos geleiras providencialmente formadas na antiga era do gelo, por onde pudemos cruzar o mundo, desde o continente mãe África até América, passando por florestas, savanas, encontros e embates, que resultariam em um painel multiplural e rico de seres humanos no mundo contemporâneo, em que a ideia de pureza racial, desde as cavernas, sempre foi uma impossibilidade. Mas quando falamos de migrações internacionais, empresas e direitos humanos em 2021, não é apenas de movimento que tratamos. Tratamos de uma crise, a maior de toda a era contemporânea, que carrega em si o drama de famílias separadas, do desenraizamento e da desterritorialização, do sentido de homelessness, da perda do lar, que eternamente estamos condenados a buscar sem sucesso. Nesse percurso, o lar foi alterado pelos outros, estrangeiros e estranhos, que aqui na minha terra-mãe chegaram depois de mim, ou então fui eu quem vim de uma terra natal, que não sou mais capaz de reconhecer, nem no exílio, nem num ocasional retorno, porque a experiência da migração me alterou. O migrante, esse ser assustador em movimento, ponte entre mundos e ponte contato com uma alteridade de cuja existência nem sempre quero me lembrar, abre janelas para a percepção de que nunca estive sozinho e de que os limites que me definem não são tão fechados como eu pretendia que fossem. No mundo atual, o número de imigrantes cresce cada vez mais e precisamos falar da crise, do lugar híbrido onde estão e das prioridades de um sistema econômico contemporâneo que criamos e que se tornou maior que nós, mais feio que queríamos, pior que jamais sonhávamos que pudesse ser. Assustador, o horror de Conrad, habitado pelo Unheimlich, o estranho de Freud. Aquele sentimento assustador, familiar, que nos toma quando reconhecemos e não reconhecemos mais a nossa própria terra natal. Por quê? Como Kafka postularia, até quando estamos em casa, o fato é que estamos sempre na casa dos outros. Para tomarmos o exemplo mais recente, estão ao alcance de nossos olhos as fotos e os vídeos dos migrantes na fronteira Polônia-Bielorrússia. As imagens são chocantes, porque fazer sua vida caber em duas mochilas para atravessar o mundo até um lugar onde você não é bem-vindo não deveria ser o projeto de ninguém. Nesse caso específico, o último destino almejado daqueles migrantes é talvez a Alemanha, o coração da União Europeia, que ninguém sabe como continuará absorvendo os imigrantes, sobretudo do Oriente Médio, que se dependuram na cerca de arame farpado ou se escondem nas florestas geladas da Polônia. A Alemanha tem o medo da xenofobia ainda vivo e latente, como trauma recente, mas será incapaz de resolver um problema desta proporção ou de absorver todos os que fogem de governos autoritários e de crises humanitárias no Oriente Médio. Já os ingleses pensam que resolveram a questão da crise migratória saindo da Europa, mas também estão cheios de cidadãos, de suas ex-colônias, do ex-império, em que o sol nunca se punha, pois o colonialismo tem suas consequências. Por aqui, deste lado do Atlântico, seguem as jaulas na fronteira México-Estados Unidos, agora com menos atenção da mídia, mas El Paso continua sendo um lugar tenso e cheio do rancor dos que são chamados de sujos. Os múltiplos exemplos se alastram, mas só estamos no início da crise, que deve se acentuar muito ainda no século presente, até um ponto em que as fronteiras do hemisfério norte e do ocidente tenham que ser defendidas ou reconfiguradas. De um jeito ou de outro, será a maior guerra simbólica ou não da contemporaneidade. De acordo com o último levantamento da ONU, no relatório International Migration 2020 Highlights, elaborado pelo Departamento de Estudos de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o número global de imigrantes internacionais chegou aos 281 milhões no ano passado. Há 10 anos eram 221 milhões, o que significa dizer que o número de imigrantes internacionais cresceu mais rápido do que a população mundial em nosso século, Brasil, representando hoje, em números absolutos, quase o número de habitantes da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. No mesmo relatório, lemos que o número de pessoas deslocadas através das fronteiras internacionais, enquanto fogem de conflitos, perseguições, violência ou de violações dos direitos humanos, duplicou de 17 milhões para 34 milhões nos últimos 20 anos. A crise, de fato, se aprofunda e pode ser desenhada no mapa mundi. Ela vem em uma onda. Sul, norte, leste, oeste. Tanto assim, que dois terços de todos os migrantes internacionais vivem hoje em apenas 20 países, destacando-se os Estados Unidos da América, que continuam a ser o destino preferencial com 51 milhões de imigrantes, 18% do total mundial. E a Alemanha, cerca de 16 milhões. E o Reino Unido, 9 milhões. Embora a experiência humana do deslocamento exista desde a pré-história, ela atingiu números nunca antes imaginados e tornou-se a maior crise da atualidade. Torna-se urgente perguntar o que fizemos ou o que não fizemos para motivar centenas de pessoas a enfiarem a vida em duas sacolas e tentarem atravessar uma floresta no rigoroso inverno polonês, com crianças e idosos a tiracolo. Ou o que fizemos para motivar tantos outros milhões a atravessarem um deserto, sendo transportados por coiotes, ou arriscarem ver um filho naufragar no mar Mediterrâneo e ter a foto de seu bebê morto na praia, viralizada nas redes. Neste oitavo seminário, primeiro em que podemos participar com uma mesa dedicada à linha de migrações, mais do que respostas, é preciso levantar questões e fazer perguntas. Para tanto, lançaremos mão daquilo que sempre soubemos fazer, o movimento, e movamos-nos ao encontro uns dos outros pela escuta e pelo diálogo em busca da pergunta. Em que esse sistema falhou? Em que erramos? Que no caminho para a resposta possamos estender a mão solidária a quem anda ao nosso lado, também em busca de um mapa em que os caminhos possam ser sempre recriados. Bom, então, neste momento, nessa abertura de mesa, eu gostaria de apresentar rapidamente, né? Agradecer primeiramente, apresentando os nossos convidados. Nós temos aqui duas pessoas muito ocupadas que, no entanto, deixaram as suas agendas para compartilhar um pouco dessa pergunta e nesse espírito de caminhar juntos aqui. Então, o professor Juan Hernandes Zubizareta é o primeiro dos nossos palestrantes. Queria apresentá-lo. É doutor em Direito pela Universidade do País Vasco e professor de Direito Empresarial na mesma Universidade. Membro do Egoa Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Professor é autor de vários livros e artigos sobre várias questões diversas relacionadas com as empresas e a crise dos sistemas regulatórios. Entre eles, inclui incorporações transnacionais sobre os direitos humanos, história de uma simetria regulatória e a empresa de responsabilidade. Também é membro da rede Enlaçando Alternativas e colaborador do Tribunal Permanente de Las Puebas. Então, é com muito prazer, com muita satisfação e com agradecimento muito grande que nós recebemos o professor Juan Hernandes Zubizareta, a quem eu passo a palavra, portanto. Obrigado, Bárbara. Eu queria agradecer muito às colegas do OMA pelo convite. Este evento que analisa a relação entre empresas e direitos humanos é tão importante. Eu agradeço o convite. Gostaria de saudar os meus colegas do painel e a todos os participantes. Eu vou fazer a minha intervenção apresentando cinco ideias fortes que têm o objetivo de estabelecer um quadro conceitual das relações entre o poder corporativo e as migrações forçadas. Eu peço desculpas pela metodologia, um tanto escoeta dos meus cinco pontos, mas eu preciso me ater aos 15 minutos destinados à intervenção. O ponto de partida, as migrações forçosas nos colocam numa relação de destruição do sistema internacional internacional de direitos humanos. Esta é uma afirmação muito dura, mas eu estou convencido de que o direito internacional dos direitos humanos não está apenas fragilizado diante do poder normativo corporativo, mas também está entrando numa nova fase de destruição e requer uma rápida intervenção para deter este processo. A primeira ideia é relacionar as migrações forçosas com a crise sistêmica ou de dominação que, neste momento, o sistema capitalista padece, como se tivéssemos uma cadeia formada por numerosos elos que rodeiam os direitos humanos, rodeiam as pessoas migrantes, pessoas refugiadas e afogam os seus direitos. Estes elos, eu me refiro ao modelo produtivo capitalista com sérias dificuldades no momento de se reproduzir, de manter a taxa de lucros e a acumulação das elites, há uma crise de crescimento, aumento de rentabilidade e no pós-pandemia essa crise se agravou, temos aumento de preços, deficiências nas cadeias globais de valor, em resumo, é uma crise de acumulação muito forte, mas existe outro elo que é o do sistema financeiro que coloniza o modelo produtivo e não cria nada, não produz nada, não reparte nada e coloca a especulação e a acumulação no centro do sistema internacional dos direitos humanos, criando um processo de descomposição, mas existe outra série de elos que devemos levar em consideração, a uma crise profunda dos sistemas por causas de meio ambiente, mas também um patriarcado e um sistema neocolonial e racista que faz com que a cadeia internacional afogue o sistema de direitos humanos, as elites, o capital para continuar mantendo seus altos lucros, eles extremam as suas práticas contra os direitos humanos, os povos, a natureza, levar ao extremo, esse é o ponto, vemos como as pessoas migrantes sofrem reconfigurações nas quais o modelo entende que há pessoas que não produzem, não consomem, então são dejetos humanos e nos encontramos então com a ideia de deixar morrer as pessoas e ao mesmo tempo outras pessoas são detidas e outras são exploradas no mercado de trabalho dos países enriquecidos. Eu gostaria de remarcar então esse ponto. O segundo é como o poder corporativo atua nas suas práticas contra os direitos humanos levando isso ao extremo. Há três mecanismos básicos. Primeiro, há uma profunda crise da democracia que é comprovada como tendência global. Nós podemos falar de um autoritarismo neoliberal na fronteira de espaços dos pós-fascistas com a extrema direita crescendo e o centro extremo também. A deficiência da democracia pode ser comprovada em três pontos. Um, as instituições democráticas clássicas estão numa ruptura profunda. O estado de direito, a separação de poderes e a tutela judicial, o paralelismo das formas, etc., não protegem mais a cidadania e muito menos as pessoas migrantes. A tutela, a proteção judicial não vale mais. E nos encontramos também com o aparecimento de uma constituição econômica global não formalizada em nenhum texto que constitui um conjunto de normas de fato, contratados, sentenças, recomendações, laudos arbitrários que se entrelaçam, se amontoam, se sobrepõem e provocam danos profundos no sistema democrático e nas instituições desse sistema. Por último, nos encontramos com a arquitetura da impunidade, um poder muito forte do poder corporativo com uma destruição, não é só debilitamento, é destruição do direito de milhões de pessoas quando falamos dos migrantes. Mas a fragilidade do sistema democrático utilizado pelas elites é de uma violência estrutural que poderíamos determinar como uma guerra de elites, de ricos contra pobres, que não persegue uma vitória total, mas se insere numa nova fase que se estabelece dentro do modelo, uma onda longa de violência contra as pessoas que sofrem deslocamentos forçados. finalmente nos encontramos com a pedagogia da dominação, os valores que as elites utilizam para dominar e tentam fazer com que as maiorias sociais sejam seus. A hegemonia do Gramsci nos coloca em situações complicadas de valores de dominação como a família patriarcal, a guerra entre pobres, não há suficiente para todos, ideias de que temos que, entre aspas, nos defender dos migrantes, eles são terroristas, eles nos roubam essas histórias, ideias da extrema direita que exerce essa pedagogia da dominação. A declaração dos direitos humanos no momento está sendo substituída informalmente por uma declaração do poder corporativo, ou seja, a hierarquia das normas, a mercantilização da vida vence. Tudo pode ser comprado ou vendido, tudo está sob a lei da oferta e da demanda, especulação, propriedade privada como valores centrais, uma desigualdade assumida como parte da hierarquia normativa, um racismo institucional muito forte, principalmente nas normas de imigração com o neocolonialismo que acompanha uma divisão sexual do trabalho ajustada ao ordenamento jurídico. Temos, então, a segunda ideia dos mecanismos utilizados pela elite nessa desvalorização da democracia e esta pedagogia da dominação. A terceira ideia que quero me referir é que isso dá uma fotografia que Bárbara descreveu muito bem, uma fotografia do horror de milhões de pessoas que, como tendência global, se produzem em todo o planeta e que tende a ser irreversível. A fotografia dramática na qual a dor não podemos esquecer. Eu não tenho muito tempo e é um evento acadêmico, mas eu quero colocar aqui a dor de milhões de pessoas que não contam com justiça, com reparação, estão desaparecendo nos desertos, nas fronteiras, e isto produz uma reconfiguração dos direitos humanos. Nós nos encontramos com uma necropolítica, estão deixando morrer pessoas racializadas, pobres, os direitos são fragmentados em categorias de pessoas, há tratamentos excepcionais para determinados coletivos, muros, fronteiras, deportações em massa, criminalização da solidariedade, novos campos de concentração de povos, endurecimento de usos coloniais, em resumo, a divisão da sociedade entre assimiláveis e extermináveis. Isso nos leva a reafirmar como os direitos humanos foram colocados à frente, atrás dos direitos institucionais. A cultura, alimentação, deslocamento, saúde, estão sendo esvaziados completamente por um processo de especulação e enriquecimento. Eu também gostaria de me referir na quarta ideia da reconfiguração concreta dos direitos humanos, principalmente os direitos das pessoas que estão sob as migrações forçadas. Nós nos encontramos com essa reconfiguração que poderia não ser estabelecida em três categorias. A primeira é da precariedade, não apenas nas relações de trabalho, mas sim nos direitos, mas fazer parte do núcleo constitutivo das relações. e se observamos as relações de trabalho dos migrantes nos países enriquecidos, as relações como a espanhola, profundamente racista, profundamente racista, que colocam como prioridade no mercado de trabalho interno e a partir daí colocam o migrante numa posição de limbo jurídico, do regular ao irregular para que seja objeto de exploração das classes dominantes dos países que os recebem. esta é uma realidade muito dura, mas eu insisto, através da regulação ou regularidade, a irregularidade é uma tendência ao longo do planeta, em todo o planeta, e nos encontramos com a expulsão de muitas comunidades indígenas, trabalhadores que são expulsos das suas terras, são expulsos de alguma forma dos seus postos de trabalho, porque o metabolismo do capitalismo precisa de recursos naturais, e a indústria militar, a indústria petroleira, mineração, agronegócio, turismo, chega a esses lugares provocando expulsão de deslocamento do horror, é como uma expropriação de elites dos coletivos, isso está vinculado à escravidão, outro momento histórico onde milhões de pessoas do território africano foram extraídos dos seus territórios para fazer parte do sistema capitalista. E a terceira categoria, necropolítica, na verdade, nós não queremos usar palavras que estão ocorrendo, necrocapitalismo, necropolítica, necrofronteira, o que eu tenho claro é que a morte a necro está entrando na constituição do próprio modelo, e isto, sem dúvida, traz a ideia de que aquele que não produz, não consome, não serve, portanto, essa pessoa se converte em um dejeto humano, deixam ele para morrer, ou seja, a reconfiguração é central, e nesses momentos o imperativo categórico após a Segunda Guerra Mundial está sendo quebrado dos Direitos Humanos, as pessoas carecem de direitos, há uma linha e se encontra uma linha equivocada, então, eles passam a ser infra-humanos, e isso faz lembrar outros momentos históricos, mas é preciso considerá-lo, e, nesse ponto, estamos nesse ponto de reconfiguração, muitas pessoas sendo expulsas forçadamente dos seus territórios para que o mecanismo do capitalismo possa funcionar, e, além de expulsas, são submetidas a uma necropolítica, muitas são deixadas para morrer, outras conseguem chegar a outras terras e é provocada a zonificação de pessoas em ilhas, campos de refugiados e outras que conseguem entrar nos aeroportos fazem parte da exploração de forma irregular, forçada e submetida a um limbo jurídico, e, simplesmente, eu gostaria de dizer que nós nos encontramos com um novo povo migrante que transita de forma global com identidades fragmentadas e diferentes e que precisa, é uma necessidade tutelar e jurídica dos seus direitos, é um povo que precisa de máxima proteção jurídica e, portanto, nos encontramos aí, tanto na Convenção de Genebra que precisa ser respeitada, mas ela não é respeitada ao longo do mundo e também não na comunidade europeia, precisa ser ampliada com novas categorias de pessoas perseguidas e também a Convenção de Pessoas Migrantes que precisa ser ratificada, porque a hipótese neoliberal que a pessoa migra para trabalhar de forma voluntária é absolutamente falso e a perseguição deve ser protegida da miséria do sistema capitalista. Nós necessitamos uma nova reformulação jurídica absolutamente nova que proteja esse povo em transição e, portanto, os juristas e não juristas precisamos reinterpretar o uso alternativo do direito e construir uma normativa que vá de baixo para cima e é intolerável que milhões de pessoas nesse momento estejam submetidas a um limbo jurídico exclusivamente porque os interesses do modelo de dominação não respondem aos interesses da maioria social e isso é fundamental resgatar o direito fundamental dos direitos humanos que está em profunda depressão. Nada mais. Obrigada. Obrigada, professor. Muito inspiradora sempre a sua fala. é a segunda vez que tenho a oportunidade de ouvi-lo e sempre muito bom estar aqui escutar ser provocada. Enfim, vou passar agora para o segundo dos nossos convidados que é o professor André Carvalho Ramos de Carvalho Ramos professor André é professor da faculdade de direito da Universidade de São Paulo e professor titular do programa de pós-graduação escrito censo mestrado doutorado da faculdade autônoma de direito é livre docente doutor em direito internacional pela faculdade de direito da Universidade de São Paulo e foi visiting fellow do do Lotterpatch Center for International Law em Cambridge é procurador regional da república é coordenador nacional do grupo de trabalho migração e refúgio da procuradoria federal dos direitos do cidadão então passamos a fala ao professor André seja bem vindo professor obrigado obrigado bárbara e já cumprimento a todas e todos os as colegas os meus colegas aqui de mesa virtual a nossa audiência no youtube e deixo também um agradecimento especial as professoras Manuela Rolã e professora Andressa Andressa Soares pelo honroso convite e sempre digo que um convite delas é uma ordem porque gosto muito me sinto em casa aqui no OMA e o trabalho realizado encanta e merece todos os aplausos minha fala visa analisar as discrepâncias entre o discurso e prática que marcam o atual processo de globalização econômica fortemente realizado por grandes empresas transnacionais e suas implicações para a chamada migração internacional em especial com foco claro no Brasil num contexto recente de crise econômica nesses últimos anos e é claro na chamada era da pandemia da covid-19 em primeiro lugar a principal matriz da globalização é econômica e foi forjada e imposta por valores e práticas do liberalismo ocorre que essa mesma globalização liberal na mobilidade econômica dos bens serviços e capitais é reducionista e protecionista na mobilidade humana na mobilidade das pessoas há dados estimados que demonstram que a globalização do ponto de vista da chamada mobilidade internacional humana é totalmente desproporcional em relação à chamada globalização dos bens e serviços a proporção de imigrantes no total da população mundial em 1960 por exemplo era de 2.5% e atualmente esse permissão ambiental orbita em torno de 3.5 a 3.8 a depender dos dados ao contrário a globalização dos serviços dos bens e dos capitais é intensa gerando uma interdependência das economias assim há assimetrias na globalização trago aqui um estudo da CEPAL que é importante porque é uma agência das Nações Unidas voltada para a América Latina que mostra discrepâncias entre discursos e prática dos países desenvolvidos não é à toa que hoje uma das principais linhas de pesquisa que envolve justamente a chamada gramática dos direitos humanos é a linha da igualdade Piketty Milanovic e outros autores buscam trazer dados empíricos que demonstram o crescimento absurdo da desigualdade não somente entre estados mas especialmente em relação à chamada dimensão social com uma gravíssima situação de concentração de renda e criação das chamadas plutocracias globais trazendo esses dados e essa discussão da CEPAL há ao menos sete consequências negativas que são detectadas dessa globalização voltada quase que exclusivamente para uma minoria discrepância entre discurso e prática dos países desenvolvidos por exemplo que falam em abertura econômica de fronteiras mas há evidente práticas protecionistas e com isso é claro aproveita-se de um diferencial óbvio de desenvolvimento e poder de barganha entre os chamados estados desenvolvidos e não desenvolvidos a abertura das economias foi uma das promessas não cumpridas uma vez que o desenvolvimento não foi realizado e as desigualdades aumentaram como se vê em diversos países a questão envolvendo a dívida externa uma questão antiga que envolve inclusive no caso brasileiro uma geração uma geração uma chamada década perdida dos anos 80 continua sendo um grande problema para vários países como se vê em situação de países inclusive vizinhos ao Brasil a altíssima concentração do progresso técnico continua a diferença entre o valor agregado de bens produzidos com tecnologia e aqueles que são fruto do agronegócio quando também continua gerando vulnerabilidade macroeconômica de diversos países que não possuem uma pauta diversificada na sua economia e para terminar falando justamente de migrações esse contexto da covid-19 esse contexto de fechamento de fronteiras aguçou os chamados movimentos xenófobos e movimentos que mantêm o migrante como um elemento excluído da sociedade deixando para trás qualquer promessa de criação de pluralidade de inclusão e de respeito a direitos de todas e todos abro um parêntese é digno de nota que a convenção das nações unidas das chamadas nove grandes convenções aqui tem um número mais baixo de ratificações inclusive é a única convenção é o único tratado de direitos humanos que o Brasil ainda não ratificou dentro dos chamados nove grandes tratados das nações unidas é a convenção internacional dos direitos dos trabalhadores migrantes e de suas famílias então é o símbolo do fracasso dessa visão que seria possível especialmente depois da crise da queda do muro de Berlim depois de uma visão utópica das consequências positivas de uma globalização é o símbolo desse fracasso criando aquilo que Otaviani denomina de globalização distópica e por isso há esse sentimento de frustração os chamados excluídos da globalização reagem como se viu por exemplo no Brexit como se vê em diversos movimentos nos quais há inclusive repulsa a própria é o próprio sistema democrático naquilo que o ministro Barroso denomina de um constitucionalismo abusivo e de um legalismo autoritário e por isso todos os estudos contemporâneos sobre as situações das chamadas democracias iliberais e do risco trazido justamente por essas frustrações geradas por intensa exclusão e concentração de renda por isso como essa globalização ela é fortemente concentracionista e é fortemente reducionista temos que a realidade de hoje está muito mais próxima naquilo que Milanovic afirma que não deveríamos nos surpreender que essa onda de globalização reforça laços de subordinação exclusão e com isso vulneração de direitos como lidar com as migrações nesse contexto de globalização reducionista e fortemente voltada a concentração de renda e aumento da exclusão no contexto latino-americano no que diz respeito ao Brasil a imigração interregional tem aumentado e a imigração interregional também tem crescido como se vê recentemente com os fluxos extraordinários de venezuelanos para o Brasil e um pouco anterior os fluxos de pessoas em situação de vulnerabilidade do Haiti como país do ponto de vista migratório está no meio do caminho o Brasil tem o desafio de firmar uma posição política e social clara sobre migrações tendo em consideração o seu compromisso nacional diante da sua constituição da sua lei de migração e do seu compromisso internacional especialmente os tratados de direitos humanos e especialmente a convenção de 1951 sobre o estatuto dos refugiados que completa agora 70 anos entretanto justamente nesse momento de crise econômica nesse momento de pandemia podemos dizer que aprendemos como na verdade não fazer eu ministrei uma palestra em passo fundo nesse momento pandêmico permite que nós estejamos online em diversos locais do Brasil e a palestra tinha como título o que aprendemos com a pandemia aprendemos com a pandemia que é necessário justamente nesses contextos de crise reforçar a proteção de direitos a inclusão e justamente porque a vulnerabilidade fica agravada no caso das migrações se mostrou justamente o oposto o Brasil fechou as fronteiras desconsiderou a sua vinculação histórica com o chamado princípio do non-refoulement proibição do rechaço houve um aumento exponencial de deportações aqui no Brasil e claro que a situação tem sido atenuada a questão migratória envolvendo venezuelanos já foi creio que praticamente superada espera-se uma posição do Conari geral sobre o fechamento de fronteiras mas isso nos leva simplesmente a um retorno a uma situação que nunca deveria ter sido abandonada que é um tratamento que seja igualitário naquilo que a lei de migração prevê em primeiro lugar a retirada epígrafe do antigo estatuto chamada condição jurídica do estrangeiro e voltar com seus olhos justamente a preservação de direitos a lógica da lei de migração é uma lógica inclusiva é uma lógica que se ao menos não foi perfeita por exemplo não foi criada uma agência como se havia tido essa ideia na comissão de especialistas que eu integrei para que houvesse então uma política pública especializada em migrações que ao menos então podemos concluir que avançamos bastante e esse acervo da lei de migração tem que ser preservado para as próximas crises por quê? porque essa globalização distópica e o título desse nosso seminário mostra bem isso migrações e grandes empreendimentos tende a utilizar a mobilidade humana voltada justamente a um contexto de superexploração nas minhas aulas na USP não é a chamada migração indocumentada que gera a superexploração a superexploração é que estimula a migração indocumentada há que tratar migração do ponto de vista de inclusão de preservação de direitos uma vez que com isso podemos estabelecer um marco normativo que justamente nos aproxime desse ideal que é o ideal da proteção e o ideal daquilo que a constituição e os tratados buscam inevitavelmente a superexploração gera também assimetrias internas gera tensões gera essa descrença na opção democrática como se vê em vários locais do mundo e inclusive no Brasil em conclusão para que não já excedi bastante aqui meu tempinho como disse a minha amiga professora Rosana Reis as sociedades humanas se movem por mais que existem existam porções xenófobas de criação de muros há necessidade de compreender esse fenômeno e se se movem os direitos humanos também devem acompanhar em todas as suas dimensões as sociedades especialmente destaco nas suas dimensões políticas econômicas sociais e indispensável ambientais por isso quando se fala nesse fenômeno obrigatório é necessário que se entenda o que está por trás e esse o que está por trás é que combatendo essa superexploração utilizando a gramática de direitos humanos com reforço podemos eliminar esse círculo vicioso no qual as migrações são justamente um combustível para o crescimento dessa concentração dessa criação de fortalezas com movimentos de xenofobia e que claro redundam em cada vez mais exclusões e mais putoclatas globais agradeço novamente a oportunidade devolvo a palavra a Bárbara obrigado muito obrigada nós que agradecemos professor André muito bom sempre ouvi-lo também minha segunda oportunidade de escutá-lo e sempre muito bom então agradeço a fala lembrando a todos aqueles que tem perguntas comentários podem colocar através do QIA e no final nós vamos debater algumas perguntas aqui vou então com muita satisfação apresentar aqui a terceira convidada o terceiro convidado que é a terceira na verdade que é a Ruth Marie Rosana Nicolá a Ruth é porta-voz da Embaixada Solidária de Toledo e professora de português para estrangeiros em inglês então hoje aqui nós temos a satisfação de recebê-la com muito carinho então entrego a palavra vou fechar meu microfone seja bem-vinda Ruth muito obrigada bom dia a todos quero saudar aqui os professores para estudantes eu me sinto muito honrada de receber essa oportunidade de poder participar dessa conversa e eu estava atenciosamente ali ouvindo tudo que já foi falado de maneira muito assim riquíssima eu consegui absorver bastante coisas e eu quero deixar minha fala de maneira muito humilde porque eu estou ali na Embaixada a gente atende ali os imigrantes de forma geral há cinco anos desde que a Embaixada foi criada e eu estou ali aprendendo um dia de cada vez eu sou uma menina ainda crescendo e aprendendo com todas as oportunidades que eu posso no caso e então a Embaixada Solidária ela foi criada a partir de uma necessidade que se viu aqui na cidade de Toledo não só na cidade de Toledo mas em toda a região oeste do Paraná aqui do Brasil e que nós atendemos mais de 15 etnias durante esse tempo mais de oito mil imigrantes já foi atendida pela Embaixada Solidária e eu gostaria muito de falar um pouco sobre a questão do imigrante mais como uma vivência porque eu sou imigrante eu sou haitiana eu estou no Brasil há cerca de nove anos então quando eu falo de migração para mim não é é mais uma questão assim de vivência eu me emociono a falar porque é a minha realidade é o que eu vivo é o que eu enfrento e a gente lida aqui com pessoas que também passam pelas mesmas situações e que eu gostaria de deixar algumas falas que eu sei que todos vocês já sabem não é novidade para ninguém mas que é a nossa realidade e que é o que eu tenho hoje para pautar para falar então a gente sabe que o imigrante em si ele migra por vários motivos sociais econômicos ambientais e educacionais mas o que nós temos aqui sofrido é a questão da invisibilidade do imigrante não só a gente fala de uma maneira geral mas eu gosto muito de pautar a questão da mulher imigrante porque é o que nós mais temos cuidado e trabalhando aqui na cidade com a questão da invisibilidade dessa mulher nós temos aqui uma mulher imigrante que depende de um companheiro pra sobreviver no caso pra tudo porque ela não tem acesso ao sistema de saúde porque tem a barreira do idioma que é uma das coisas que nós estamos com todo amor todo carinho trabalhar nós temos oficinas pra fazer com que essa mulher consiga sua independência consiga uma liberdade pra poder fazer suas coisas pra poder procurar um emprego e é um passo ainda pequeno porque é um trabalho gigantesco e nós estamos num número assim muito pequeno mas quando a gente vê às vezes o bom Jesus que um dos hospitais aqui que mais atende o SUS o próprio SUS liga pra gente pedindo pra que a gente envia um tradutor ou alguém pra fazer esse trabalho a gente fica muito satisfeito em ajudar mas também triste porque o poder público deveria ter no caso um sistema de apoio pra que essas pessoas sejam melhor atendidas mas que geralmente recorrem a nós porque nós não temos uma assistência para essas pessoas do lado do poder público e é muito triste isso porque acaba que essas pessoas acabam sofrendo a pessoa sai do seu país com muitas das vezes a necessidade ou a ideia de que vai ter um atendimento melhor vai ter um amparo um apoio ao chegar a um determinado país eu acredito que não é só o Brasil porque com essa pandemia estamos vivendo uma situação de crise migratória eu poderia dizer mas ao chegar no caso do Brasil que eu tenho vivência a realidade é totalmente diferente onde esse imigrante ela tem outro olhar o olhar de quem chega pra roubar um espaço o olhar de quem chega muitas vezes pra roubar um emprego ou alguém que chega a ser inconveniente ou incômodo que no caso não é verdade porque nós sabemos que o Brasil ele mais exporta do que vamos dizer assim a cada temos cerca de 1.8 milhões de imigrantes que vêm para o Brasil enquanto nós temos uma quantidade de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior então é mais ou menos 1% da população que nós temos aqui que vive no exterior de estrangeiros ou imigrantes que vivem no Brasil mas que essa pessoa não encontra o carinho o abraço o apoio que necessita ao chegar aqui muitas vezes que sai da sua pátria por motivos às vezes de guerra de fome nós temos a situação do Haiti que está numa situação assim caótica em que muitas pessoas estão saindo de lá por inúmeras razões mas no momento a questão crise política e civil que o país está passando e que essas pessoas ao chegar num país como o Brasil que é um país muito acolhedor não reclamando mas que o nosso poder público não está fazendo o seu trabalho porque essas pessoas não têm assistência que deve a uma falta de informação gigantesca também porque a pessoa os estrangeiros ou os imigrantes que chegam até nós até aqui às vezes nos procuram para a gente fazer esse trabalho de como é que eu posso dizer de passar as informações necessárias porque não tem uma assistência o poder público não tem políticas públicas para o imigrante então ele não sabe se ele tem acesso ao SUS e se ele tem como que é esse acesso como que é feito esse acesso ele não sabe os direitos que ele tem aqui então muitas vezes eles chegam e ficam quietinhos num cantinho fechado por não saber os direitos que tem por não saber aonde recorrer mas a quem recorrer é muito triste que a gente fala aqui a questão da violência também porque com a invisibilidade dessas pessoas principalmente as mulheres a gente acaba tendo uma situação de violência também contra a mulher imigrante aqui que é muito grande que vem crescendo e que é triste quando a gente fala que a mulher no caso vira estatística por sofrer violências de todos os tipos de todas as maneiras e mais triste ainda é saber que essa mulher não vira estatística porque é o que tem acontecido pelo menos do meu lado da cidade do oeste do Paraná essa mulher não vira estatística porque o poder público não tem registro dessa mulher não tem como controlar então às vezes a gente chega e pede uma ajuda e fala eu gostaria de isso aquilo e o que a gente tem de resposta é você tem como provar que esse povo existe você tem como mostrar que esse povo está vivendo entre nós porque não tem estatística esse povo é invisível então mais triste do que virar estatística é não virar porque esse povo não aparece para ninguém então o trabalho que nós temos feito eu me emociono ao falar porque é um trabalho difícil mas é muito muito difícil fazer sem o apoio no caso e saber que nós não temos que esse povo tem o apoio necessário e isso é muito triste então para no caso eu vou tentar resumir porque a minha fala não é muito longa eu tenho aqui uma carta ao mundo que foi feita pela presidente da Embaixada Solidária a Edna Nunes que é jornalista ela fundou a Embaixada Solidária cinco anos atrás e nos últimos meses agora nós criamos uma carta ao mundo que é uma carta para direcionar ao mundo as pessoas do mundo para sensibilizar e mostrar a realidade que nós estamos vivendo em situação com os imigrantes e esse material será disponibilizado depois na plataforma para todo mundo que queira dar uma olhada vocês terão acesso depois e nessa carta ao mundo a gente começa falando você já desejou mudar o mundo? em algum momento você acordou e teve uma vontade uma necessidade de mudar o mundo de fazer do mundo um lugar melhor para todos não só para você para sua família para as pessoas ao seu redor mas para todos fazer do mundo um lugar melhor e dali nós vamos também trabalhar sobre como que a Embaixada foi criada as ideias uma história emocionante foi uma das primeiras voluntárias nossas que ao se deparar é uma longa história que vocês terão acesso que a Edna encontrou com ela dali percebeu a necessidade e dali foi criada a Embaixada e a Maeve que hoje em dia é uma das nossas voluntárias que nos ajuda e dali nasceu a Embaixada e nós temos enfrentado muitas lutas com a questão o imigrante chega para nós com a barreira do idioma que ele não fala muitas vezes precisando de um emprego não consegue porque não tem acesso não consegue falar um idioma então não consegue acesso ao emprego que por mais que a gente trabalhe isso a gente começou a trabalhar isso mas a gente percebe também que o poder privado ele explora essa mão de obra desse imigrante porque nós temos uma faixa etária de imigrantes que chegam para nós ultimamente que são pessoas jovens formados desqualificados mas por não ter acesso ou por a barreira do idioma essas pessoas acabam se direcionando aos frigoríficos e empresas de produção porque é o que tem de acesso mais rápido para essas pessoas e nós temos uma violação gigante com essa questão do trabalho porque essa mão de obra acaba sendo muito explorada pelo poder privado vamos dizer assim ultimamente e temos a violência temos a invisibilidade que nós estamos tratando e graças a Deus nós temos ultimamente a questão do empreendedorismo que está crescendo bastante entre os imigrantes nós temos palestras oficinas que acabam incentivando esse imigrante para que ele possa caminhar com suas próprias pernas realizar seus sonhos e começar a se empreender e nós temos um exemplo lindo que é do Abdu que é um senegalês com muito talento e ele começou ali fazendo algumas peças de roupas com a caracterizada da África da região onde ele vem com tecidos de lá e foi muito bem recebido o que a gente percebeu foi que a região ela absorveu muito bem essa cultura diferente da troca cultural que nós temos aqui é linda porque nós vemos mais brasileiros andando na rua nos lugares com as peças senegalesas africanas do que eles mesmos usando no dia a dia nós temos as brasileiras que andam com turbantes lindos que no caso eu como aitiano quase não uso mas é uma troca uma recepção uma aceitação gigantesca que nos deixa emocionados e além do Abdu no caso que já começou ali fazendo algumas peças e com a demanda que conseguiu abrir uma sala bem grande hoje em dia tem uma loja que atende infelizmente com a questão da pandemia não pôde mais ficar aqui entre nós mas o que nós temos também é a questão que com a questão da pandemia eu estou tentando fazer ali um resumo porque é muita coisa com a questão da pandemia nós temos uma tivemos uma queda porque a realidade a gente sabe que é bem diferente do que é contado do que é falada e que muitos haitianos acabaram tentando ir para os Estados Unidos pegando esses caminhos deixando o Brasil e que é uma das coisas que criou uma baixa enorme no sistema do poder privado em que as empresas começaram a sofrer por falta de mão de obra e daí começaram a perceber a necessidade dessa mão de obra e que agora está começando a dar um pouquinho mais de valor vamos dizer assim tem uma das empresas que eu não vou citar o nome mas que está fazendo um trabalho lindo que começou a empresa começou a investir nisso ela percebeu que ela estava perdendo a mão de obra dela no caso dos estrangeiros e que era a maior parte da mão dela então começou a investir em cursos em capacitação aulas de português para fazer com que essa pessoa esse imigrante seja mais capacitado o mais rápido possível para atender as demandas deles então é um trabalho assim gigante um trabalho de formiguinha que eu costumo falar porque a gente faz um dia após o outro um pés de cada vez e assim a gente vai caminhando e aqui eu quero deixar a minha fala humildemente porque já foram faladas aqui muitas coisas assim muito de maneira riquíssima e a minha fala é bem leiga de maneira humilde que é mais a vivência que é mais a experiência que eu tenho aqui na região oeste do Paraná com esse imigrante então aqui eu agradeço obrigada Ruth nós aqui agradecemos né por essa fala que vem de uma vivência e uma fala muito forte eu aqui me emocionei várias vezes durante o seu relato né acho que muitos de nós então é como que nós como que essa essa junção da academia com a vivência também que você traz ela é tão importante né então eu te agradeço muito demais aqui de coração também e é nesse espírito que a gente vai chamar a próxima a próxima dos nossos convidados que é o Wilson Orsenatus que eu tenho a honra de apresentar ele é logístico estudante do oitavo período de engenharia agronômica da Universidade Federal do Paraná e atual diretor executivo da União da Comunidade dos Estudantes e Profissionais Haitianos né então mais uma pessoa é pra trazer ainda esses ingredientes pro nosso nosso bate-papo aqui dessa manhã seja bem-vindo Wilson esperar ligar a câmera Olá bom dia a todos e muito obrigado pelo convite eu aprendo muito pelas falas de todos então eu estou aqui no Brasil desde 2015 2015 eu formei na logística e em 2017 eu entrei na universidade pelo programa que é PMOB que é programa migratório nas universidades brasileiras e quando eu entrei na universidade como desde 2015 eu estava procurando ingressar à universidade como imigrantes mas eu não sabia se tem um acesso à universidade quando eu descobri eu entrei é uma política que que existia pelos professores de direitos internacionais que luta da universidade para criar esse programa para poder trazer acesso dos imigrantes e dar acesso ao ensino superior e quando eu entrei em 2017 eu vi a quantidade de imigrantes que estavam na universidade eram muito poucos e por um programa que existe desde 2014 por isso nós criamos essa associação para criar um ponte dos números poucos números que estavam na universidade para poder trazer mais acesso ao resto da comunidade e assim saindo de 2017 para 2018 já conseguimos motivar a população imigrante mostrar para eles que eles conseguem se eles se esforçam um pouco a mais eles entram na universidade para poder ter outro perfil então assim nós criamos essa associação e criamos uma parceria com o Departamento de Direitos Internacionais criamos uma parceria com o Departamento de Letras onde nós colocamos uma aura da idioma do Haiti e história e a cultura da região do Caribe criamos outra parceria com o departamento e com uma orgão da universidade que é ITCP que é uma incubadora que promove que faz trabalho de extensão dentro da universidade e com o resto da comunidade onde trabalha com EcoSoc e economia solidária então essas parcerias nós tentamos de fazer porque isso traz muitas mudanças na nossa comunidade dentro da sociedade brasileira é uma forma de integração falando disso nós como como imigrantes que estão aqui e às vezes não sabemos qual caminho que deve que deve pegar às vezes precisamos uma coisa mas quando chegamos a uma instituição às vezes tem uma prática inconstitucional que está fora da legislação brasileira às vezes é um profissional que está dentro de um posto de saúde que está dentro da própria universidade para atender um imigrante pode ser imigrante ele já atende diferente realmente e então aqui nós eu vou conseguir falar um pouquinho em relação da questão de migração e a distribuição de deslocamento no Brasil até 2017 em 2010 eu vi um relatório que não existia 27 anos no Brasil mas depois de 2014 saindo do terremoto já tinha um número muito alto de imigrantes haitianos e é um termo que bem novo na ONU o que se trata de refugiados ambientais o então os haitianos é como é como se fosse eles enquadram nesse grupo porque são pessoas que obrigam a deixar seu local e polizas naturais o o que se chama terremoto e vulcão essas questões então nós vemos a distribuição de deslocamento no Brasil até 2017 é 70% 73% e polizas naturais e no Brasil existe pelo menos 9 milhões que se deslocam ao Brasil daí não não podemos esquecer quando fala de de migração e não trata só de questão de migração externa a pessoa sair do outro país para viver no outro país mas também para as situações pessoas que se deslocam dentro do próprio Brasil então essa quantidade que é 73% de polizas naturais nesse último tempo posso dizer que enquadram os grupos haitianos e tem tem mais um pouco mais que um milhão de pessoas que deslocam pela violência também o que que está acontecendo nesses últimos tempos no Haiti e tem um pouco mais de mil e um milhão de pessoas também que se deslocam por questão de desenvolvimento ou por falta de infraestrutura que está buscando uma situação melhor então os direitos humanos que são aqueles que internacionalmente reconhecidos em tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos o Pacto Internacional de Direitos Civis ou Direitos Políticos o Pacto Internacional de Direitos e Economias Sociais e Culturais então na imigração temos o refúgio na qual a pessoa se força para deixar seu país para imigrar e migrar da sua terra natal e em relação de deias naturais por exemplo e onde que eu venho então até pode se as pessoas se deslocam para que estão conflitos isso vai transformar no que se chama um refúgio econômico porque eu como um dos responsáveis da associação nós atendemos os imigrantes e vimos a situação deles como eles no mercado do trabalho ou na sociedade e quando fala de uma empresa pode ser pegar exemplo um imigrante para alugar uma casa para morar porque são moradia as empresas já se tratam um imigrante de forma diferente porque os imigrantes às vezes não tem documentação esse contrato que vai tratar com ele é diferente e no espaço do trabalho também o contrato o tratamento é diferente então o empreendimento e direitos econômicos independente de tamanho de uma empresa que está com atividade para o desenvolvimento do país devem aplicar suas atividades de modo a respeitar os direitos de tudo assim terá um ganho econômico para a empresa e a empresa e seus empregados mas além disso que não menos importante terá um ganho sociocultural também e no Brasil mais prática atividade econômica não atender os interesses do empregado desrespeitando seus direitos básicos e apontamos que os imigrantes mais sofrem com esses tipos de práticas de fato que não dominam o idioma falta do documento no país encontramos os imigrantes com remuneração fora do normal obrigar a trabalhar por várias horas sem direitos à remuneração extra ou ao descanso para baixo custo de produção e essas empresas não atendem os requisitos básicos de segurança e dentro dessas empresas cheio de irregularidades tem bastante empresa que tem preferência de trabalhar somente com imigrantes porque essas pessoas elas conseguem manipular e as pessoas precisam de ser deslojadas das suas casas e transferir em outras cidades é isso que as empresas conseguem mais fazer com os imigrantes por exemplo eu tenho um exemplo uma empresa me ligou e diz que precisa de tantos imigrantes para trabalhar em outra cidade e às vezes eles nem respeitam os requisitos básicos e empresas e direitos humanos as empresas têm impactos nos indivíduos o poder público do estado deve fomentar condutas e das empresárias para respeitar os direitos das pessoas e que seja migrante que seja nacionais brasileiros natos os direitos humanos são de todos e de cada um e pegar o código penal brasileiro artigos 149 que proibir trabalho forçado ou seja trabalho similar como trabalho escravo tipo um trabalho camuflado eu acompanhei um imigrante que já foram forçados a ensinar um termo de rescisão por justa causa sem motivo nenhuma mas no final estudamos que o interesse do empresário ela sopla somente para não pagar os benefícios que ele deve pagar ao imigrante então as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e no Brasil que está dentro dos pactos internacionais e as empresas devem apoiar a liberdade dentro da empresa efetivo do direito a negociação coletiva mas por isso elas querem contratar imigrante a eliminação de todas as formas do trabalho forçado e eliminar a discriminação também no emprego então em 2018 aprovado o decreto presidencial que é o número 9571 de 21 de novembro que cria a diretriz nacionais sobre a empresa de direitos humanos e esse decreto é inspirado nos princípios orientados da ONU e que trata as responsabilidades das empresas com o respeito aos direitos humanos e no artigo 7 que competia as empresas garantir condição decente do trabalho por meio de ambiente produtivo com remuneração adequada e de forma global muitas empresas crescer mais do que o estado em vários países no mundo porque eles usam os imigrantes às vezes é uma forma irregular então a contratação dos imigrantes fica fora da regularidade da empresa e para terminar termino em dizer que precisamos de construir uma garantia dos direitos humanos e promoção de trabalho decente e das práticas empresariais evidenciar as práticas empresariais e políticas públicas e ações governamentais com proposta de valorizar a diversidade independente da sua origem sociocultural e etnia e combater o trabalho escravo maquiado e promover a mesma oportunidade para todos e eu quero agradecer mais uma vez e para a sua oportunidade nós que agradecemos deu um probleminha aqui no meu microfone mas acho que vocês me escutam escutam então te agradeço pela fala agradeço aqui com muito carinho que ouvimos e essa experiência que o Wilson traz e que Ruth trouxe também de outra forma por outro ângulo é que vão enriquecendo aqui o nosso momento a nossa mesa e queria chamar nesse momento aqui a nossa próxima nosso próximo convidado que é José Luiz Gutierrez Aranda desde 2012 responsável pelas políticas e advocacia de causas relacionadas a comércio e recursos naturais na rede África Europe Faith and Justice Network em Bruxelas anteriormente anteriormente era responsável pelo voluntariado Laver promovendo o interculturalismo e a integração de imigrantes na Espanha trabalhou como advogado de imigração por uma década e pesquisou sobre o direito de reunificação familiar dos imigrantes indocumentados na União Europeia atualmente é membro da campanha global para desmantelar poder corporativo e acabar com a impunidade José Luiz é mestre em direito pela Universidade de Sevilha na Espanha e em teologia moral pela Universidade de Loven na Bélgica também em bacharel em filosofia pela Universidade de Comidas na Espanha então é com muita honra muito expectativa que nós convidamos aqui o nosso último convidado o nosso último palestrante dessa manhã e depois partiremos para o debate seja bem-vindo muito obrigado por esta apresentação muito obrigado por esta apresentação e também muito obrigada a Oma por me dar a oportunidade de falar da realidade das migrações forçadas mas de uma perspectiva um pouco diferente da que ouvimos nos últimos nas últimas apresentações mas com foco nas causas das migrações os meios de comunicação mostra o drama das migrações forçadas no seu ponto final com imagens de tragédias meio ambientais caravanas de imigrantes com destino a nenhum lado nenhum lugar e também centros de retenção esses meios se esquecem que as migrações forçadas se originam nas mesas dos escritórios dos responsáveis pelas políticas econômicas e financeiras minha apresentação de hoje quer mostrar o contexto internacional que permite os investimentos na África em prol de um suposto desenvolvimento e que terminam com a expulsão de milhões de pessoas das suas comunidades tentar indagar as causas que provocam a migração de milhões de pessoas se converteu no eixo central da rede África Europa primeiro analisando os tratados de livre comércio entre África e Europa já há alguns anos analisando o comportamento das grandes empresas europeias na África para isso eu gostaria de começar minha exposição com alguns dados significativos mas esses dados podem nos ilustrar porque a África se converteu em objeto do desejo dos países mais ricos e como isso está empurrando milhões de pessoas a imigração forçada dos seus locais de origem em primeiro lugar começo com esses dados bem gerais o continente africano conta com um terço das reservas minerais do planeta embaixo do solo da África se escondem mais de 40% das reservas de ouro conhecidas 55% de reservas de diamante 66% de cobalto e em torno de 40% de platina se falamos de terras cultiváveis e férteis os números disparam segundo Fidelity só se explora 10% dos 400 milhões de hectares de terras cultiváveis situadas entre o Senegal e a África do Sul em questões comerciais a África gera por ano 700 milhões de toneladas de produtos e possui pelo menos metade da terra cultivável do planeta em termos de população temos um continente jovem com mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e de acordo com algumas estimativas em 2050 serão quase 2 bilhões de pessoas metade das quais terá menos de 25 anos e isso torna a África em um continente com um potencial de consumo que permite a expansão garantida de todas as grandes economias do planeta diante dessas cifras que são gerais entra nesse cenário a lógica capitalista que imediatamente começa a pensar e a dar soluções a partir dos escritórios dos inversionistas para melhorar o investimento e validar a pobreza sem considerar as pessoas e, claro sem se deter para respeitar os direitos das comunidades locais e indígenas quando entra a ação a lógica capitalista só existem os objetivos de acabar com a agricultura de subsistência e familiar que na África seriam 85% e criar infraestrutura como rodovias pontes aeroportos é como se todos esses grandes pensadores eles tivessem esquecido que nesses territórios vivem pessoas com suas famílias suas línguas suas culturas e formas de vida ancestrais que merecem viver com dignidade com relação ao conceito de migração forçada a organização internacional para migrações identifica as migrações forçadas como os movimentos migratórios produzidos por uma série de circunstâncias que não são voluntárias como escapar de perseguição conflito repressão ou os desastres naturais sejam desastres provocados pelo homem pela degradação ecológica ou outras situações que colocam a sua existência em perigo a publicação forced migration classifica as migrações forçadas em três categorias as causadas pelos conflitos as causadas por desenvolvimento econômico e as causadas pelos desastres naturais vamos focar no segundo tipo migrações forçadas causadas em prol do desenvolvimento econômico ironicamente e faz com que essas realidades sejam ocasionadas pela deterioração produzida por grandes empresas bem como as decisões consentidas pelos responsáveis políticos e administrativos dos países afetados não apenas a responsabilidade vem dos países investidores como também há uma grande responsabilidade por parte dos países onde são cometidas as violações de direitos humanos as migrações forçadas ocasionadas pelas grandes empresas ou projetos de grandes infraestruturas nos levam a pensar com certa ingenuidade que essas migrações são produzidas em prol do desenvolvimento econômico como dissemos exemplos clássicos desse tipo de migrações forçadas são a criação de uma represa de aeroportos de rodovias ou instalações em minas a céu aberto mas as migrações forçadas causadas pelas empresas não são produzidas apenas pelos megaprojetos de infraestrutura mas em muitos casos são produzidas pela localização de determinadas empresas companhias que extraem minerais petróleos ou empresas agrícolas no local que são ocupados por uma população o drama das migrações forçadas provocadas pelas grandes empresas em que as pessoas são obrigadas a migrar são produzidos por causas que atuam de forma progressiva e prolongada no tempo e terminam deteriorando a mudança das condições de vida da população a fuga se deve em muitos casos a perseguição daqueles que defendem os seus direitos e os direitos das comunidades afetadas mas a migração forçada principal é causada pela destruição da infraestrutura econômica e social necessárias para a sobrevivência mas como é possível chegar a produzir esses deslocamentos forçados das populações como as grandes empresas investidores trazem promessas de melhor futuro e condições de vida para essas populações eu vou apresentar agora algumas das dinâmicas econômicas políticas sociais e de meio ambiente que provocam essas migrações forçadas na África A África se encontra entrecruzada por vários acordos multilaterais de caráter político e econômico são acordos internacionais estabelecidos no nível regional continental e intercontinental através de acordos políticos de cooperação que cria bases para os acordos econômicos e por essa razão o principal fator que favorece a implantação dessas grandes empresas na África e também essas grandes infraestruturas são derivadas de acordos políticos internacionais são acordos políticos que facilitam o investimento proveniente do estrangeiro dando as grandes empresas condições econômicas de vantagem bem como a possibilidade de operar no país sem necessidade de prestar contas com vantagens fiscais e uma transparência duvidosa dos benefícios recebidos e principalmente uma impunidade na hora de executar os projetos no âmbito regional os acordos políticos e econômicos mais relevantes são realizados entre as diferentes regiões da África a da África do Oeste do Sul da África Central da África Austral e paralelamente e paralelamente a esses acordos políticos temos os acordos internacionais de caráter setorial como aqueles que favorecem a união aduaneira entre as regiões da África ou políticas econômicas e monetárias a África se encontra imersa na negociação do tratado continental africano de livre comércio trata-se de um acordo comercial entre 24 países da União Africana que quer assentar as bases para a maior forma de livre comércio do mundo para criar um mercado único que permita uma área de livre circulação de pessoas também além da união monetária este tratado reproduz os mesmos inconvenientes para a população e para o desenvolvimento do que os tratados econômicos com os países desenvolvidos uma revolução fiscal de tarifas uma relação desleal por parte das empresas dos países mais ricos a destruição dos meios de vida tradicionais destruição dos serviços públicos e uma porta aberta para a privatização de todas as empresas públicas no nível intercontinental devemos lembrar o acordo de Cotonou de 2000 entre a União Europeia e a União Africana com a implantação de várias empresas europeias na África o desenvolvimento de grandes infraestruturas que ocasionou o deslocamento e migrações forçadas em muitos casos este acordo político se baseia em três pilares o reforço da dimensão democrática a cooperação para desenvolvimento e a cooperação econômica e comercial na verdade os pilares um e dois são desculpas para chegar ao verdadeiro interesse da União Europeia os acordos de parcerias políticas comerciais que facilitam acesso às matérias-primas aos recursos naturais e ao mercado direto de consumo sem ter que pagar nenhum tipo de tarifa por isso isso condena os estados africanos ao desfinanciamento gera uma concorrência desigual e a deterioração dos serviços públicos que ficam submetidos às privatizações embora esses acordos políticos incluam o reforçamento da democracia nos países há outros acordos bilaterais com outros países e regiões que só têm propósito econômico como o caso da China Estados Unidos Japão ou Canadá todos estes acordos comerciais têm origem nos anos 80 quando o Banco Mundial impôs aos países africanos os planos de estabilização econômica e ajuste estrutural que exigiam uma série de infraestruturas que garantissem a rentabilidade dos empréstimos concedidos segundo o Banco Mundial houve 10 milhões de deslocados forçados naqueles anos mas esses deslocados continuaram se produzindo nas décadas seguintes com pessoas que chegam a situações de marginalização tão extrema que só contam com a saída extrema da migração forçada devemos somar a estes dados a grilagem de terras que culmina esta lista nefasta de dados a grilagem chegou no início deste processo devido ao preço das matérias-primas e para evitar a escassez de abastecimento nos países ricos a isto se somou a especulação da agroindústria que depois da crise financeira de 2008 ficou mais grave e as consequências desses fenômenos de apropriação de terras gerou falta de terrenos agriculturáveis para pequenos proprietários muitas vezes de comunidade de propriedade comunitária da terra que perdeu espaço para as grandes empresas do agronegócio em 2006 por iniciativa da FAO chegou a aliança verde com os transgênicos que invadiram a África agra uma instituição criada pela fundação Bill e Melinda Gates para 20 países africanos tem objetivos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas em termos de segurança alimentar nutrição redução da pobreza adaptação e mitigação da mudança climática que é um bonito punhado de palavras que no entanto que no entanto com essa revolução verde não alcançou nenhum de seus objetivos esses projetos foram financiados por bilhões de dólares através de organismos internacionais como o Banco Mundial a instituição agra se desliga das consequências para os pequenos agricultores agra considera que o seu papel não é acompanhar o impacto destes empréstimos mas sim garantir a liberdade dos pequenos agricultores no investimento direto de sementes do investimento privado agra diz que não favorece nenhuma empresa e dá liberdade aos agricultores de escolherem uma quantidade de produtores de sementes vejam que bobagem dinheiro para investir em sementes transgênicas que não deram resultado esperado que vem acompanhada de agroquímicos e fertilizantes que fazem abandonar os cultivos tradicionais e após 15 anos apesar do investimento milionário só trouxeram ruína agora a agra exerceu influência sobre os governos da África a favor das empresas transnacionais de sementes e fertilizantes foi um crédito não solicitado e quando os agricultores tem problemas para pagar os empréstimos eles são abandonados quando as sementes são incompatíveis com seus métodos tradicionais agora as transnacionais tiveram o seu acesso facilitado não é mesmo? permitam-me fechar com umas breves conclusões em primeiro lugar esse conjunto de realidades descritas nos levam a uma corrida pelas riquezas naturais da África os dados lidos em seu conjunto nos explicam porque as grandes empresas do mundo querem se posicionar na África não só as empresas de abastecimento de matéria-prima energéticas tecnológicas extrativas agrícolas as grandes empresas transnacionais se implantam há décadas na África e são responsáveis pelo contínuo espólio sofrido pela população africana em segundo lugar estamos diante de um novo colonialismo exercido pelas grandes empresas embora ele não seja exercido pelas grandes potências mundiais como em séculos anteriores agora ele é levado adiante pelas empresas amparadas pelos tratados comerciais o áudio foi cortado o áudio do José Luiz está fechado o microfone mutou sem querer alguém deveria avisar José Luiz desculpe interromper o seu áudio está não está funcionando nós não conseguimos te ouvir seu áudio foi mutado acidentalmente sim somente em 20 segundos ainda o final que nós paramos de te ouvir escutamos bem até agora mas esse finalzinho não podemos ouvir desculpa muito bem eu só queria terminar com uma série de conclusões em primeiro lugar o conjunto de realidades que eu descrevi nos leva a uma corrida pelos recursos naturais da África em segundo lugar estamos diante de um novo colonialismo exercido pelas grandes empresas embora já não seja exercido pelos estados propriamente ditos ele é levado adiante pelas empresas desses mesmos países essas circunstâncias nos leva a novas ondas de migrantes forçados e a chegada da covid apesar de não haver números claros sobre o continente africano desculpem a chegada da covid apesar de não termos números claros sobre o continente na pandemia deteve pela primeira vez em 25 anos o crescimento da economia ele é previsto para ser temporário mas certamente vai levar para a pobreza mais absoluta milhões de pessoas e há uma falta de coerência das políticas econômicas esses problemas requerem coerência interna nos países africanos onde se violam direitos humanos bem como nos acordos políticos internacionais que servem para a cobertura de marco jurídico regressivo enquanto não houver políticas de boa governança e contra a corrupção nos países onde se violam direitos humanos enquanto se permitir a impunidade das grandes empresas só podemos esperar o agravamento da situação em quinto lugar essas migrações desesperadas e forçadas continuarão existindo o número de refugiados e migrantes forçados não para de crescer mas nenhum ser humano decide se refugiar em outro país por capricho ou por querer percorrer o mundo as migrações forçadas continuam sendo de pessoas capacitadas que possuem forte capital cultural como defensores de direitos humanos e a imigração dessas pessoas implica uma descapitalização desses países em termos de compromisso cidadão entre outras coisas entre as pessoas afetadas pelas migrações forçadas contamos não só entre as que emigram em momentos pontuais mas sim de todos aqueles que abandonam suas comunidades pela deterioração progressiva das condições de vida e os mecanismos jurídicos que poderiam ajudar a garantir o respeito aos direitos humanos são insuficientes sabemos que os princípios orientadores das Nações Unidas para Empresas e Direitos Humanos bem como as diretrizes gerais da OCDE para as empresas são de caráter voluntário as migrações forçadas vão continuar acontecendo enquanto os mecanismos jurídicos nacionais e internacionais forem insuficientes precisamos de obrigações diretas por parte das empresas e um reconhecimento jurídico expresso que permita a extraterritorialidade do direito internacional para perseguir condutas e crimes que violem direitos humanos e que provoquem migrações forçadas para finalizar é de extrema urgência a proteção dos defensores dos direitos humanos a fuga forçada se deve a perseguição muitas vezes daqueles que defendem seus direitos e os direitos das comunidades afetadas são necessárias legislações mais eficazes nos países onde ocorrem as migrações é preciso reconhecer os direitos das comunidades como tais e a obrigatoriedade da sua participação na tomada de decisão nos projetos de investimento nas grandes empresas e seus territórios não podemos dar a voz para quem não é o legítimo dono da terra e devemos dizer não ao suposto desenvolvimento que retira a sua terra a sua cultura e a sua vida em todo caso é preciso que haja reparações e compensações justas e que garantam uma vida digna para as pessoas obrigadas a migrar de forma forçada da sua terra como consequência da atividade de grandes empresas muito obrigada pela sua atenção nós que agradecemos muito obrigada pela fala é tão contundente e nos move para o debate então nós não temos muito tempo mas temos algum tempo ainda e eu gostaria agradecendo primeiramente mais uma vez a todos os nossos convidados eu queria jogar aqui algumas perguntas para que a gente possa debater um pouco algumas perguntas são direcionadas para determinados convidados outras perguntas são gerais então essas perguntas gerais aquela pessoa que quiser falar pode tratar dessas perguntas aqui bom então eu vou começar passando aqui para as pessoas que nos acompanham todo mundo que participa aqui então nós temos aqui uma pergunta aí para a Ruth é uma pergunta direta se a Embaixada Solidária aceita doações é uma pergunta anônima não vejo o nome do professor e seria possível postar os dados no chat aqui do lado de como a pessoa pode fazer essa doação para a Embaixada Solidária Ruth se você poderia colocar sim com certeza a gente aceita todo tipo de doações possíveis e ali na cartilha que eu disponibilizei ali na última página tem o Instagram o Facebook e as informações ali da Embaixada Solidária ao invés de ficar ali talvez ajude um pouco mas qualquer coisa eu coloco ali muito obrigada bom então temos aqui duas perguntas gerais vou começar por essas né e depois a gente passa para as que estão mais direcionadas então aqui uma pergunta do Luan Fernandes Machado diante do aumento da xenofobia em países com histórico de migração as visões otimistas segundo as quais a xenofobia tende a arrefecer com o contato regular entre os grupos migratórios e as populações locais ainda possuem validade essas visões otimistas essa seria uma pergunta aí para aquele convidado que quiser opinar enfim discutir e uma segunda pergunta geral vou fazer as duas e aí a gente diz o debate a segunda pergunta geral é da professora Manuela gostaria de saber se após a aprovação da nova lei de migração em 2017 no Brasil existe a percepção de alguma mudança efetiva no tratamento aos migrantes pelas instituições do estado brasileiro ou se o momento político que vivemos interferiu nesse processo então são duas perguntas gerais para os convidados então queria pedir aquele que se sentir à vontade que possa ligar o seu microfone e debater essas duas perguntas iniciais depois a gente passa para aquelas que estão direcionadas Bárbara posso começar está me ouvindo? sim eu fechei para não dar eco o microfone estou ouvindo não obrigada é sempre bom checar antes bom eu vou me dedicar mais à segunda pergunta da professora Manuela sobre a nova lei de migração e bom em primeiro lugar a professora Manuela já adiantou sobre as circunstâncias excepcionais desses últimos dois anos então a lei de migração foi adotada em momento em momento de modificação abrupta do governo brasileiro mas dentro de um consenso pluripatidário algo interessante algo diria até que é raro nesses últimos anos aqui no Brasil só que a lei como foi obtido um certo consenso pluripatidário não completou o ciclo de transformação que imaginava-se necessário no tratamento das migrações no Brasil então houve um grande avanço claro em relação ao estatuto do estrangeiro porém a parte que seria do meu ponto de vista também indispensável que seria uma reformulação das políticas públicas a lei de migração conta tão somente com uma previsão genérica da necessidade de coordenação especialmente em virtude da fragmentação do tratamento da temática tanto no âmbito municipal dos estados membros e da união apesar da união a matéria ser tipicamente federal deveria claro a união ser a naucapitânia desse processo não foi criada a agência nacional então nós ficamos com uma situação administrativa ainda fragmentada e necessitando de aperfeiçoamento e naquilo que nós da área dos direitos humanos já conhecemos avanços normativos sem estar sem que sejam acompanhados de evoluções institucionais podem frustrar então nós continuamos com atuações de diversos ministérios nós continuamos a ter o conselho nacional de migração nós continuamos a ter um papel administrativo importante da polícia federal eu ressalto que o anteprojeto da comissão de especialistas havia eliminado a atuação da polícia federal no âmbito migratório até para que a polícia federal dedique os seus recursos a sua energia a sua atuação precípua de polícia judiciária da união então nós continuamos do ponto de vista administrativo com a fragmentação a chamada política band-aid quando nós tínhamos uma crise havia algum tipo de atuação como se viu recentemente no caso dos afegãos e outras crises nesses últimos anos venezuelanos etc então eu diria que os avanços normativos da lei de migração merecem ainda um acompanhamento institucional porém os avanços normativos foram percebidos pelo judiciário então talvez o próximo tópico de uma discussão sobre migrações venha a ser litígio estratégico migratório de que modo nós vamos voltar a nos socorrer do poder judiciário já houve momentos de frustração mas talvez seja indispensável e recentemente o conselho nacional de justiça por exemplo adotou uma resolução em setembro de 2021 estimulando os juízes a levarem em consideração os tratados ou seja de maneira quase que expressa estimulando os juízes a adotarem decisões que tenham como fundamento em primeiro lugar os tratados e ou seja pondo em xeque as portarias de fechamento de fronteiras então eu diria que a lei de migração nesse sentido talvez tenha estimulado mais o poder judiciário o ministério público a defensoria pública da união do que estruturas administrativas proativas como nós imaginávamos muito obrigada professora André algum dos nossos convidados queria debater um pouquinho sobre a primeira questão se diante do aumento da xenofobia em países com histórico de migração essas visões otimistas segundo as quais a xenofobia tem de arrefecer elas ainda possuem validade e aí eu já aproveito pra juntar com essa pergunta eu já vou juntar outra porque aí acho que é assim né uma pergunta acaba se somando a outra e a gente consegue fazer um debate mais amplo é só um minutinho que eu fechei acidentalmente meu chat estou abrindo de novo bom aqui então temos uma pergunta essa pergunta está direcionada pro José Luiz como é da Andressa como a dinâmica da Covid mudou ou piorou a questão dos migrantes da Europa especialmente relativo a atuação das empresas né então aí talvez essa pergunta desenvolva mais a outra também né vou fazer essa pergunta e também uma outra da professora Manuela Rolando também gostaria de perguntar a Juan Supisareta e ao Rússia Luiz se a temática das imigrações está bem colocada na chamada agenda internacional de direitos humanos e empresas tratado planos nacionais de ação leis e devido a diligência e etc e qual seria a avaliação que os senhores fazem a respeito disso então para a gente debater muito obrigada pelas perguntas eu não posso falar a respeito da xenofobia bom com relação a xenofobia eu não sou otimista essa xenofobia continua aumentando e eu acho que continua com uma tendência ascendente muitas vezes se fala de xenofobia focando mais no racismo mas eu acho que essa xenofobia é contra a pobreza eu acho que o que realmente está subindo no Brasil é o medo ao imigrante pobre a pobreza que vem associada a ele mais do que uma xenofobia de raça que também que também é mas eu não sou especialista nesse sentido com relação a covid eu me foco mais no que acontece na África com certeza na África há uma visão mais particular diferente ao que se respira na Europa não há dados com relação à situação da covid na África e é um grande mistério não existem dados certamente a infecção também na África está causando suas mortes está causando seus efeitos colaterais na população mas não existem dados como existem na Europa e isso também nos deixa um pouco desconcertados porque não sabemos como agir assim como cometer das vacinas o sentir geral da população é contrário à vacina então se há um mecanismo para fazer chegar as vacinas dos países desenvolvidos para a África e certamente estão chegando talvez não de forma suficiente mas existe uma grande resistência com relação à vacinação na África o que eu sim posso dizer é a forma como as empresas se comportaram na África durante o período dos grandes confinamentos no mundo as grandes empresas continuaram funcionando as grandes empresas de extração aceleraram a sua exploração de recursos naturais na África durante a pandemia eles continuaram explorando houve menos controles devido às restrições de movimento durante a pandemia e com isso eles continuaram agindo com maior impunidade se é possível nos casos que nós conseguimos monitorar nas nossas organizações é que as empresas diziam publicamente que estavam sendo afetadas economicamente que não tinham trabalhadores que tinham problemas para fazer que seus produtos circulassem e a informação que chega para nós das nossas organizações no local é que a atividade continuou como sempre e ainda aproveitando essa oportunidade é verdade que houve casos em que foram se aproveitou para não renovar contratos ou continuar com as irregularidades mas nós não temos ainda dados objetivos para poder dizer ou oferecer números mas certamente eles fizeram os seus negócios durante a pandemia com relação à agenda internacional é evidente que não a agenda internacional e o tema das migrações o que faz é constatar ou ter vários dados números cifras de mortes deslocamentos forçados mas não há uma tentativa em nenhum caso de tomar medidas jurídicas protetivas no caso da União Europeia isso é evidente com as migrações está totalmente distanciado da parte dos direitos fala de países como Líbia que tem um escândalo apoia a Turquia que tem uma ditadura marrocos ou seja na agenda internacional não colocam os direitos humanos e os direitos das pessoas que desenvolvem um deslocamento forçado essa é uma primeira constatação que é evidente quando se fala de questões econômicas os governos as elites não querem incorporar as migrações forçadas a um modelo econômico neoliberal e racista que é o modelo capitalista que existe neste momento então não misturam as agendas internacionais estão completamente separadas porque aceitar a unificação das agendas seria reconhecer que as empresas transnacionais como o José Luiz comentou que os acordos de comércio de investimento os contratos de exportação inclusive que a cooperação para o desenvolvimento é uma cooperação condicionada a mecanismos de controle das migrações seria reconhecer que o modelo econômico é um modelo neocolonial e completamente injusto e eu acredito que é uma contradição muito forte por isso eles vão continuar separando as agendas bom eu também não sou especialista mas extrema direita eu sei o que acontece com relação aos direitos dos migrantes ou melhor as migrações elas estão não no campo dos direitos humanos e sim no campo da contenda eleitoral e nós nos encontramos com que a posição da extrema direita continua criminalizando com as pessoas que escapam que fogem que são perseguidas por diferentes razões que escapam da miséria a extrema direita os criminaliza essas pessoas e são contra essas pessoas então o que acontece essa lógica eleitoral está caindo para a extrema direita e centro também é uma categoria que é preciso que o trabalhador que um contrato indefinido ou um contrato temporal ou sem trabalho todos eles têm que enfrentar as pessoas migrantes porque entre aspas tomam os nossos trabalhos é uma guerra entre pobres que eu acho que está caindo em muitos setores da institucionalidade e o que estão fazendo e me parece gravíssimo é que isso está provocando longe da defesa dos direitos está causando um aumento da extrema direita ou seja para acabar com a extrema direita a minha experiência é que é preciso experimentar locais de encontro fora do mercado fora do estado estão muito institucionalizados os trabalhos nós somos uma sociedade nós que estamos abaixo que criamos a renda podemos acabar com a extrema direita conseguindo relações entre nós Obrigada professor Obrigada Rosaluz muito boas as colocações a gente fica aqui pensando em tudo querendo absorver o máximo anotando enfim ainda duas perguntas talvez o André possa nos ajudar o professor André nesse momento da Andressa uma em que pontos específicos a agenda direitos humanos e empresas e a regulação das transnacionais pode incidir diretamente na crise migratória e tem ainda uma segunda pergunta do Wilson só um minutinho que eu vou ler então ele pergunta se um imigrante pode participar de atos sociais mas uma vez esses atos sociais se transformando em atos políticos como ficaria a situação desse imigrante né então participando de um ato político será que a nova lei garantiria sua participação talvez sobre segurança né nesses atos nesses protestos políticos então seriam duas questões aí posso? então obrigado obrigado pelas perguntas em relação à agenda pergunta da Andressa pergunta da Andressa agenda de direitos humanos empresa e regulação das transnacionais podem incidir diretamente na crise migratória então eu vou destacar uma parte geral e uma parte específica do ponto de vista geral creio que os migrantes que estão justamente na própria inseridos na erosão de direitos trazida em vários contextos e que exige a regulação do chamado poder privado das empresas na sua atuação se beneficiam da da agenda para mim é evidente a erosão do poder regulatório do estado a necessidade inclusive de uma atuação mais incisiva do direito internacional dos direitos humanos na temática então genericamente claro que contribui contribui muito uma vez que agora sim do ponto de vista específico os migrantes especialmente os migrantes indocumentados porque a questão migratória ela é claro extremamente plural nós temos uma sociedade hipermóvel que não enfrenta problemas tradicionais na área migratória mas temos um grande contingente de migrantes indocumentados que sim enfrentam aquilo que nós denominamos uma vulnerabilidade agravada e no caso como eu comentei ao norte da minha pesquisa é mostrar que não é a indocumentação que gera a superexploração mas a superexploração que justamente necessita dessa indocumentação então é muito importante que nós tenhamos isso em mente e que haja diversos tópicos da agenda de direitos humanos em empresas como por exemplo a necessidade de cumprimento que é indispensável de direitos de todas e todos inclusive dos migrantes indocumentados a necessidade de se ter o direito básico de buscar o trabalho que era um tema que havia sido proposto pela comissão de especialistas um visto de buscar um trabalho aqui no Brasil por exemplo para que já nós tivéssemos uma regularidade migratória que não dependesse da solução band-aid tradicional que é justamente nós temos um número impressionante de migrantes indocumentados depois de uma anistia a cada 10 anos a tradição brasileira era ter uma anistia a de 2018 foi vetada pelo presidente Temer mas isso também não é muito satisfatório você cria a existência da migração indocumentada e depois de 10 anos consegue uma anistia é muito melhor que já haja regularidade documental e que isso então também seja debatido a necessidade que haja por parte dessas grandes empresas também políticas de acolhimento e que haja uma atuação da mesma maneira que se vê em relação a outros grupos em situação de vulnerabilidade a necessidade de contratação de um percentual específico em relação a pessoas com deficiência e outros que haja também essa inclusão da pauta dos migrantes especialmente então unindo a indocumentação que gera superexploração gera situações de escravidão contemporânea por exemplo e aliás muito interessante esse filme posso fazer aqui o marketing do bem Bárbara o filme sete prisioneiros uma produção nacional até aos nossos professores estrangeiros então um filme belíssimo que mostra a situação inclusive da migração indocumentada da chamada escravidão contemporânea então unindo essas facetas para que nós tenhamos então a apropriação também dos benefícios dessa pauta de direitos humanos e empresa para a questão migratória quanto a pergunta segunda pergunta sobre a atuação social e eventualmente a atuação política um tema que era previsto no estatuto do estrangeiro uma série de restrições e proibições que do meu ponto de vista não tinham sido recepcionadas pela constituição de 88 foi isso já eliminado pela lei de imigração não há nenhuma restrição quanto a esse exercício não se obviamente porque depende de emenda constitucional não se avançou ao ponto de fornecer os chamados direitos políticos de estrito senso mas liberdade de manifestação liberdade de associação liberdade de expressão liberdade de informação tanto no sentido de receber informação mas também de expor de informar isso absolutamente garantido pela constituição pelos tratados e pela pela lei de imigração então todo aquele passado o que gera claro um efeito inibitório como chamamos uma inibição ao exercício desses direitos é eventual em documentação isso é que é gerado por parte dos estados não somente pelo Brasil Obrigada professor Wilson eu vejo um sinal de mão levantada você quer complementar sua pergunta ou uma dúvida nós não te ouvimos em relação da fala do professor e essa nova lei que eu acho a nova lei 2017 eu vi eu encontro advogados de alguns movimentos que estão exigindo porque tem um grupo de imigrantes haitianos morando numa ocupação em Curitiba e eu conheci essa ocupação pela uma promotora do Ministério Público eu fui lá ver onde que eu consegui ajudar bastante imigrantes a ter documentação e outras ajudas mas advogado desse movimento que está nessa ocupação está exigindo aos imigrantes diz que eles tem que ir nos atos e são atos que vão gritar diretamente fora o governo e nós dentro da universidade já tentamos conversar com os professores do departamento direitos internacionais que cuidam mais com os imigrantes para ver se é possível o imigrante mas na nossa ver nós imagina como nós não temos oportunidade e capacidade de eleger então nós já percebemos é difícil também para nós vir e vai falar fora de um governo e ao mesmo tempo nós não temos direito de eleger esse mesmo governo se tivermos direito de eleger e nós podemos ter o direito de falar fora também então é isso nós vemos isso é uma necessidade para os imigrantes você tem direito ao voto de eleger uma pessoa mas você tem que se naturalizar e a naturalização no Brasil que pediam um tanto de documentos que são muito difíceis às vezes para os imigrantes especialmente para os imigrantes haitianos hoje em dia o país está praticamente fechado e eles vão pedir uma antecedência criminal lá mesmo que você está aqui 10 anos e se essa antecedência criminal você tem que legalizar pelo ministério exterior ter um carimbado para a embaixada do Brasil e a embaixada do Brasil é quase fechada lá então para nós a luta é ver como o imigrante tem direito também a eleger um cidadão daí assim vai ter direito de participar nos atos políticos realmente é um percurso um caminho o professor quer complementar de alguma forma não é isso mesmo desculpa é só para dizer aqui no Brasil são duas realidades normativas diferentes eu compreendo a sua posição uma condição defensável no Brasil o exercício de direitos políticos estrito senso necessita de alteração constitucional havia uma proposta de emenda constitucional do senador Aluísio Nunes para que os estrangeiros residentes no Brasil pudessem participar de eleições municipais como ocorre na União Europeia não prosperou mas a atuação de crítica atuação de manifestação expressão etc isso mesmo na época do estatuto do estrangeiro quando existia existiam dispositivos claros vedando tal participação vedando criação de associações etc já havia respostas da jurisprudência eu mesmo e manifestei já em alguns comunidades de segurança que negavam direitos a estrangeiros com base no estatuto e que havia já uma certa convicção dos tribunais que a constituição permitia e tratava dava igualdade aos estrangeiros e brasileiros ou seja não necessariamente o fato de não votar eu respeito a posição claro uma questão não necessariamente a obtenção do direito ao voto é um fator decisivo ou indispensável para manifestação a manifestação crítica é possível ter crítica a constituição não vincula a manifestação a liberdade de manifestação a liberdade de crítica eventualmente ao exercício a possibilidade do exercício do voto já foi discutido por um acaso viu Bárbara eu fui procurador regional eleitoral por um acaso fiquei seis anos trabalhando só com direito eleitoral na minha vida e já foi já houve algum tipo de discussão sobre isso e os precedentes sempre desvinculavam desvinculavam você pode se associar você pode criticar agora eu respeito muito aquilo que eu comentei é uma decisão pessoal você se manifesta ou não você critica ou não e outra coisa isso também que o que comentou eu pressuponho a autonomia eventual obrigação pessoas sendo obrigadas isso vai totalmente contra aquilo que é a liberdade de né liberdade de se manifestar ninguém pode ser obrigado a criticar quem quer que seja se não há esse desejo de se manifestar também compõe né a a a gramática dos direitos humanos o respeito a individualidade a autonomia de todas e todos obrigado professor é com certeza né nós fomos provocados aqui com as falas e com as perguntas também mas a gente vai precisar encerrar agora nesse momento porque aí já aqui no Brasil meio de 15 e a gente precisa encerrar fica aí o meu mais sincero agradecimento mais uma vez vou escutar depois de novo eu tava conferindo aqui agora tudo fica gravado né depois é postado no canal do youtube então isso dá pra gente a oportunidade de escutar mais uma vez e poder refletir mais uma vez eu pessoalmente faço um testemunho aqui eu venho de outra área eu sou da literatura comparada dos estudos culturais então assim a gente eu olho pra questão de um outro ângulo então escutar os colegas de outras áreas é muito é uma oportunidade realmente muito enriquecedora e faz o diálogo ficar muito muito interessante né então agradeço mais uma vez a segunda vez que eu posso estar com alguns aqui a primeira vez é com com outros e agradeço professora Manuela pela né pela dedicação é a esse centro de pesquisa tão necessário agradeço também aproveito pra agradecer os nossos tradutores simultâneos os intérpretes né sabendo da da desafio que é fazer interpretação simultânea agradecendo a todos também que participaram com a gente agora nós estamos com 49 participantes mas teve um momento que eu tava olhando tínhamos 68 momentos das falas então é agradecendo a cada um dos dos né dos convidados que puseram a brilhantar um pouco a nossa manhã trazer um pouco de conhecimento e de partilha para a nossa para a nossa manhã de quarta-feira então é assim que eu encerro essa sessão é desejando a todos uma ótima semana e um ótimo final de ano e até a próxima né tomara que não demore muito para a gente se encontrar de novo para a gente se encontrar de novo Legenda Adriana Zanotto